Aparecem alguns defeitos no automóvel que o motorista percebe, mas não identifica a origem. Um deles é quando o volante, o carro estando em baixa velocidade, começa a oscilar ligeiramente de um lado para o outro. Mas quando se aumenta a velocidade do carro, esse balançado, essa ginga do volante desaparece. Atenção, pois não se trata daquela trepidação do volante típica do desbalanceamento das rodas. Esse balançar do volante para lá e pra cá em baixa velocidade é provocado por um defeito de fabricação do pneu. É quando se diz que a banda de rodagem está deslocada. Há um problema de aderência entre a banda e a carcaça. Se o motorista perceber essa irregularidade, convém levar o automóvel a uma loja especializada para se fazer uma avaliação técnica com sua possível substituição. Lembre-se, pneu é item de segurança e com segurança não se brinca.